Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Hoje a prof trouxe uma brincadeira bem legal para a gente fazer com o que a gente tem em casa, tá? Como que funciona essa brincadeira? Nós vamos colocar no chão da casa, que nem aqui atrás, almofadas ou travesseiros. Para que, prof? Para a gente pular em cima desses travesseiros e dessas almofadas como se fossem pedras. Combinado? Não pode tocar o chão, tem que cair em cima da almofada, tá bom? A prof. Duda vai aparecer aqui no cantinho agora para mostrar para a gente como que faz, tá bom? Vamos lá? Tchau! Tchau!